Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre, meus amigos, mais um dublador de Mortal Kombat está de volta aos seus trabalhos aí, pois ele fez um post recentemente no Instagram dizendo lá que ele estava de volta aos estúdios Warner e tudo mais, voltando a trabalhar, e vocês viram em um vídeo recente nosso, mais precisamente ontem relacionado ao Smoke, que o dublador Andrew Bowen também estava de volta aí, cara, aos trabalhos também, a gente não sabe exatamente que tipo de projeto eles estão trabalhando, mas esse timing, rapaz, ele está um tanto suspeito e a gente vai aproveitar nesse vídeo aqui para poder formar uma linha do tempo de algumas coisas que aconteceram, inclusive a gente já comentou no canal sobre algumas coisas que já aconteceram aí, dubladores que estavam voltando aos trabalhos, abertura de estúdio e tudo mais, para vocês entenderem mais ou menos o que pode estar rolando aí e para a gente poder especular que tipo de projeto que está vindo, se realmente é alguma coisa de Mortal Kombat ou pode ser alguma coisa nova relacionada à Netherrealm aí. Mas antes de continuar, se você está curioso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e uma novidade bem legal aqui para vocês, meus amigos, que eu anuncio nesse vídeo de hoje, nós estamos agora em parceria com o Universo Geek, galera, que é uma loja aqui do Brasil que vende Pop Funkos, Figures, entre outros artigos nerds aí, e eles estão em parceria com a gente agora para a gente poder mensalmente sortear para a galera que é sub lá no canal da Twitch e tudo mais, os bonecos Funko para vocês, ou até mesmo Figures e tudo mais, e o primeiro que nós vamos fazer é deste Funko do Scorpion do filme Mortal Kombat 2021, cara, então se você quer participar aí, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado nessa Twitch, se torna sub lá de graça com seu Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, e também aproveitem para poder seguir lá o Insta do Universo Geek, que também está aqui embaixo no comentário fixado, é uma loja muito da hora, cara, com muitos artigos legais lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e eles vão fornecer para a gente aí esses produtos para a gente poder sortear lá periodicamente para vocês, então vamos lá meus amigos, sem mais delongas, antes de eu mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu separei para a gente poder traçar uma linha do tempo das coisas que vem acontecendo desde janeiro, lembrando especificamente do mês de janeiro, tá, que a gente fez um vídeo lá atrás mostrando a galera da Netherrealm voltando a trabalhar nos seus estúdios, eles até fizeram um tweet lá no espaço onde eles fazem as gravações, as capturas, falando que eles estavam tirando poeira para poder voltar ao trabalho e tudo mais, tenho certeza que muitos de vocês se lembram disso daí, passado um tempo, isso foi no mês de janeiro, tá, passado um tempo, alguns dubladores começaram aí a postar que eles estavam também retornando aos seus trabalhos, vamos lá, deixa eu até trocar minha tela aqui, eu separei alguns para vocês, que vocês vão se lembrar, porque alguns nós fizemos vídeos sim, esse aqui é o nosso querido Richard Epcar, que faz a voz do Raiden no Mortal Kombat, entendeu, aqui ó, no dia 25 de fevereiro ele tinha postado que estava de volta aos trabalhos e tudo mais, ele não menciona exatamente em que ele tá trabalhando, se é na Warner, se é algum outro projeto, a gente chegou a fazer um vídeo falando a respeito, só que aí ó, reparem nessa data que o Richard Epcar postou aqui essa foto, agora vamos aqui para os próximos posts que eu separei, ó, mais ou menos nesse mesmo período nós tivemos também aqui o dublador do Kotal Kahn, olha aí ó, dia 25 de fevereiro também, postando que ele estava de volta aos trabalhos, ó, fazendo voice actor e tudo mais, home studio, mas ele também não menciona em que ele tá trabalhando, se é na Warner e etc. E aí nós temos mais um, basicamente nesse mesmo período, que é o dublador do Rain, e a gente pode ver aqui ó, que novamente ele fala que está de volta aos trabalhos e tudo mais, foi até um dia antes, ó, esse aqui foi dia 24 de fevereiro, mas ele também não menciona em que exatamente ele tá trabalhando. E só ressaltando que a gente teve a dubladora da Milena também, a dubladora americana no caso, né, falando que ela estava atuando consigo mesma novamente, entendeu, e nós começamos a presumir que ela estaria fazendo alguma coisa relacionada a Milena e Kitana, porque ela faz a voz das duas personagens. E aí, cara, vamos lá, para os posts mais recentes aí, ó, no vídeo de ontem nós mostramos esse aqui para vocês, do Andrew Bowen, entendeu, 5 dias atrás, ó, só que aqui ele especifica que ele estava de volta ao Warner para poder gravar alguma coisa, entendeu, e a gente não sabe exatamente o que é, a gente falou disso no vídeo de ontem, que pode ser tanto um projeto de Mortal Kombat, como pode ser outra coisa, ou até mesmo um novo projeto, de repente, da Netherrealm, algum jogo que eles estão querendo mostrar para a gente muito em breve aí, quem sabe na Summer Game Fest ou até mesmo no May 3. E por fim, galera, o último aqui, o mais recente que eu tenho que mostrar para vocês é esse aqui, do Matthew Young King, que é nada mais, nada menos do que o dublador de Liu Kang e Fujin no Mortal Kombat 11 também, cara. E ele coloca aqui, ó, finalmente de volta ao trabalho nos estúdios Warner, e ele finaliza falando que é muito bom ele estar entregando o trabalho dele para o mundo novamente, entendeu, mostrando o trabalho dele para o mundo. E aí ele coloca algumas hashtags aqui, ó, a gente pode ver Mortal Kombat 11 aparecendo, assim como Riverdale e também Love, Death & Robots, que são projetos que ele também participa, meus amigos. Então, olha só, eu até separei aqui no IMDB para vocês darem uma olhada. Esse daqui é o perfil dele, do Matthew Young King, no IMDB. E aqui a gente pode ver, ó, que ele é conhecido por Love, Death & Robots, que ele colocou a hashtag ali para a gente, e também o Riverdale. Aí eu fui dar uma pesquisada nas empresas que produzem esses seriados aqui para a gente, entendeu? O Love, Death & Robots é da Netflix, entendeu? Ele está disponível lá e a distribuição é feita pela própria Netflix. O Riverdale, pelo que eu estava pesquisando, ele é da CW, a gente pode até ver aqui no pôster, entendeu? E lá nas hashtags ele não menciona nenhum outro tipo de trabalho, ele simplesmente coloca esses dois aqui para nós e o Mortal Kombat 11. E como ele menciona que ele está de volta nos estúdios Warner para poder gravar alguma coisa, já levanta aí também algumas suspeitas sobre o que pode ser esse trabalho que ele vem fazendo aí agora, entendeu? E novamente, cara, o timing é muito suspeito, porque nós tivemos ali o dublador do Johnny Cage, falando que ele estava de volta ao Warner para poder fazer alguns trabalhos, e agora nós temos também o dublador do Liu Kang falando a mesma coisa. É o mesmo padrão que aconteceu com aqueles outros dubladores lá atrás que eu acabei de mostrar para vocês, que foi um no dia 24 de fevereiro, tiveram dois no dia 25, tivemos a dubladora da Milena e da Kitana também, falando sobre estar voltando aos trabalhos. Ela não menciona exatamente para qual empresa, mas ela coloca de uma forma parecendo que ela está conversando com ela mesma, que lembra muito Milena e Kitana, e a gente teve no mês de janeiro a galera lá da Netherrealm voltando aos estúdios, tirando poeira para poder começar gravações aí. Então, cara, isso está bastante suspeito, e novamente, galera, não vamos elevar expectativas aqui. Pode sim ser alguma coisa de Mortal Kombat, que eu acredito, mas eu estou bem com os pés no chão aí, se não for algo relacionado ao jogo. Assim como pode ser também um novo projeto de algum novo jogo aí de alguma outra empresa, ou até mesmo da própria Netherrealm, cara. Um novo jogo aí que muita gente tem especulado que vai acontecer, o Ed Boon tem dado pistas sobre coisas da Marvel ali, feito alguns posts bem capciosos ali para poder fazer a gente pensar. Então, só nos resta esperar, falta pouco tempo aí para a E3, e também para o Summer Game Fest, dois eventos que a Warner estará presente ali, e é bem possível que nós tenhamos, sim, alguma novidade aparecendo neste período, entendeu? E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham destas postagens aqui, destes dubladores, entendeu? Vocês acreditam que essas postagens deles aqui é relacionado a algum outro projeto que eles estejam fazendo para a Warner, ou de fato é algo relacionado ao Mortal Kombat? Coloquem aqui embaixo as suas opiniões a respeito disso, eu vou adorar ver o comentário de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos, galera! Gostou, você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos,